Passei no encranche e a pressa me atiça Opa, galapito, louco pra chegar Porque pra bailar eu não tenho preguiça Opa, galapito, louco pra chegar Porque pra bailar eu não tenho preguiça Me agrada a pantalho, proteio em carreira Milonga e baneira e a caita rompendo Porque de tristeza eu não quero saber Se for pra sofrer, que ceia bailando Me agrada a pantalho, proteio em carreira Milonga e baneira e a caita rompendo Porque de tristeza eu não quero saber Se for pra sofrer, que ceia bailando